Música Ai cara de boi Essa aqui é você? Oh mimi, queria tanto poder fazer as maquiagens pra essa gringa E hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer a maquiagem das gringas com tudo o que você tem direito Com bacon, com pó branco na cara, com contorno que mais parece uma plástica e muito, muito iluminador Sem falar, é claro, no olhão, na bocona e tudo mais Usando apenas maquiagem barata nacional É algumas maquiagens caseiras pra não perder o costume, né? E ó, já vai clicando em gostei aqui embaixo desse vídeo Porque se ele chegar em 30 mil curtidas e eu ver que vocês gostaram muito Eu faço um vídeo de tutorial de maquiagem do que vocês quiserem Faço até enquete no Facebook pra vocês votarem, entendeu? Se inscreve no canal se é novo ou nova por aqui E vamo nessa! Vamo começar essa maquiagem do jeito gringo de ser certinho Então pra isso eu vou passar algo que elas estão usando muito Que é o ácido hialurônico Eu nunca sei falar direito Mas você coloca uma gotinha na testa, uma na bochecha e espalha bem Nada mais é do que um power hidratante Que deixa a pele bem fofinha e bem macia Além de segurar muito mais a maquiagem Agora eu vou passar a base Passando, passando a base Passando... Eita diacho! Ah, acho que não era pra passar a base agora não Calma, tira Tira tudo, tira Vou usar esse batonzinho aqui caseiro Que eu fiz, se eu não me engano, no vídeo 4 ou 5 do kit de maquiagem Vou passar embaixo dos olhos E esse batonzinho verde Que também é bem baratinho da NYX e eu nunca usei na vida E sim, é um batom de passar na boca Aí você vai espalhar tudo O verde você vai passar em todas as manchas vermelhas Tipo marcas de espinha ou espinhas e coisinhas assim Agora sim vamos passar a base A base que eu estou usando é da Vult E eu vou espalhando ela bem no rosto Usando um pincelzinho kabuki Mas se você quiser, você pode usar sim uma Beauty Blender Não deixe de passar também em todo o pescoço Pra você não ficar com o rosto de uma cor e o corpo de outra, né? Oferecimento Dona Benta Agora o corretivo Esse corretivo eu amo de paixão Meu Deus do céu Vocês podem ver que ele já está acabando Que é o da Tracta Que é maravilhoso, gente Eu só trocaria esse corretivo da Tracta pelo mate da Tracta E não é porque eu tenho batom que eu tenho blogs Não que eu estou puxando sardinha Inclusive, se vocês quiserem comprar o batom Um quim rosa cuca para ter blogs Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo Faço o contorninho aqui embaixo do olho No queixo Em cima da boca Faço um coraçãozinho meio ali em cima na testa O risquinho do nariz que tem que ficar retinho E também a parte de baixo Agora eu recebi essa base aí da Vult Da Belly Emporio Cosméticos Obrigada Belly Emporio Mas a cor veio um pouquinho mais escura com a minha pele Coisa pouca, nem dá para reparar, né? O que eu vou fazer? Vou jogar fora? Não! Vamos reutilizar Vamos utilizar ele como contorno Porque aqui nada se perde Tudo se transforma Então eu vou passar ele direto do tubinho mesmo Porque é bem preciso Isso é muito bom Vou passar ali para afinar o nariz Na lateral Eu fiz um desenho ali Só para ficar bonitinho mesmo, tá gente? Você só faz o risco e já é Ai que lindo Dá para sair assim de casa, não dá? Bom, com o pincelzinho O kabuki de novo Eu venho espalhando tudo Você pode usar também uma Beauty Blender A Beauty Blender eu gosto de molhar ela com um pouquinho d'água Porque ela fica mais fofinha E parece que ela empurra mais a base para dentro Ela deixa o negócio bem mais firme, sabe? Não fica aquela coisa carregada E para espalhar eu gosto de começar pela parte clara Vou levando para a escura E depois que tudo claro está espalhado Aí sim eu vou esfumando o escuro E essa é a parte que eu mais amo na maquiagem gringa E eu não vivo sem de verdade Que é o Bakers Eu não sei se é assim que se fala, tá? Que consiste no seguinte Você pegar um pó translúcido branco Ou amida genelha Que dá na mesma E vai tacar na cara Como se fosse uma chinelada de pó na cara Você vai colocar um monte Isso vai sugar toda a oleosidade Vai deixar a tua maquiagem bem sequinha Vai fazer com que a sua maquiagem dure muito mais E também se cair assim Uma sombrinha Alguma coisa em cima Você pode tirar depois E a sua pele vai estar perfeita Eu amo Eu vou fazer a sobrancelha Estou usando o meu kit Que está lipo, lindo e maravilhoso Da Dylos Para vocês verem só Quanto que eu uso ele E é claro, para umedecer o pincel Não existe nada melhor do que a nossa própria babinha A baba é minha E eu faço o que eu quiser O pincel fica extremamente preciso Eu recomendo Claro que se você é maquiador profissional Você não vai sair babando no pincel dos outros Não vai passar baba na cara dos outros Mas se a cara for tua Não tem problema nenhum não Eu gosto de deixar bem marcada Essa parte do canto da sobrancelha ali A parte mais fininha E a parte do início ali Entre o nariz Eu deixo ela bem esfumadinha Não marco muito não Um corretivinho básico Para deixar bem marcadinho Pelo menos Deixar a sobrancelha bem arqueadinha E também estou usando esse lápis aí Da Eudora Que ele é bem baratinho também Para fixar a maquiagem Se você passar a maquiagem Sem uma base Sem um corretivo Sem nada embaixo Ela não vai ficar com a cor igual Palitinha maravilhosa Que eu já não vivo sem Que é da Pausa para Feminist Beijo Bruna Sua linda maravilhosa Vou pegar essa corzinha mais clara ali Que é um rosa Não sei o que Que ele é bem discreto Então eu vou usar para marcar Toda essa parte do meu côncavo Assim para dar uma naturalidade Estou passando ali em cima Só esfumando Com o pincel bem gordinho E agora eu vou pegar Essa sombra bem marrom E vou passando aos pouquinhos Assim ó Tá vendo Movimento circularzinho 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 Para marcar o meu côncavo É importante que vocês não exagerem Assim o movimento circular Tem que ser pequeno Para você não passar Do nível que você quer Aí quando você marcou Tudo que você precisa Aí sim você vai subindo Ou descendo Ou aumentando Ou fazendo o que vocês querem fazer Agora com o pincelzinho Mais achatadinho Eu vou depositar a mesma sombra Tá vendo que eu vou colocando Aos poucos Vou acrescentando A sombra Vou construindo Não vou colocando tudo De uma vez não hein E eu vou trazendo Da parte esfumada Para dentro assim Fica levemente já Quase pronto Aí eu venho com o pincel redondo E esfumo toda essa parte Tiro qualquer marcação Vou pegar essa sombra vermelha Porque eu acho Maravilhoso gente Sombra vermelha Sombra vinho Acho que fica muito chique Fica gramur Cara da riqueza E vou esfumando também No canto Eu não vou levar ele Para o centro Eu vou deixar meio que ele Só no canto Vou dar uma subidinha ali Um leve gateado no canto Assim para ficar bem Power mesmo Bem poderosa Com o pincel deitadinho Eu venho terminando de esfumar E é importante gente Vocês fazerem essa parte Com muita paciência Agora eu vou pegar A primeira cor que a gente usou Que é aquele roxinho Rosinha Não sei o que E você vai passar no canto Só para selar mesmo E dar um efeito legal Cuidado para não ir muito longe Tirar todo o trabalho Que vocês já fizeram anteriormente Pegar aquela sombrinha Brilhante Douradinha Que tem nessa mesma paletinha Toda maquiagem Eu usei essa paleta Ela é maravilhosa E vou passar bem ali no cantinho Vai ser tipo um pontinho de luz Como se eu não bastasse Eu vou pegar um pouquinho De sombra pigmento Ou asa tipo a paleta Essa sombra pigmento É maravilhosa É muito 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 Maravilhosa Você não tem noção Cara Sai com ela no sol É maravilhosa Você parece aqueles discos De danceteria Sabe Esse iluminador Que eu estou usando É um iluminador caseiro Que eu fiz Se eu não me engano No terceiro ou quarto vídeo De kit de maquiagem Só que ele quebrou Só que ele é maravilhoso Gente Então pra mim Não faz diferença nenhuma Eu vou usar ele quebrado Até acabar Olha só Olha só Olha só Nunca na vida Que vão dizer que isso é caseiro Né? Mas é Pegar a sombrinha marrom E passar embaixo do olho Eu acho que uma maquiagem Não é completa assim Uma sombra embaixo do olho E agora com o pincelzinho Um pouquinho mais preciso Eu vou pegar Misturar um preto Não é bem um preto É tipo um preto Com um vermelho E vou passar embaixo Vai ficar assim ó Me leva muito piratas no caribe Não sei porquê Fazer um delineado power Aí isso já vai Do treinamento Da técnica de cada um de vocês Tá? Um lapisinho bege Dentro do olho Pra deixar o olho mais aberto Assim Pra deixar a maquiagem mais Pá Assim Maquiagem mais produzida Eu quase nunca uso lápis branco Mas ultimamente Eu tenho criado um amor Muito grande por ele Corvex né Tem que ter Se você for usar Cílios postiços Principalmente Porque fica milhões De vezes mais fácil De colocar os cílios postiços Coloca ali Pá Coisinha linda Vocês viram a diferença Que faz os cílios postiços Na maquiagem da gente? Dá um pá né Aí eu tô usando Essa paletinha Que eu ganhei da minha mãe Há uns 50 anos atrás De Natal Se eu não me engano E ela tem esse bronzerzinho Assim que eu acho maravilhoso Então é só pra você Dar um retoque no bronzer Porque essa altura Metade já caiu e tal Pra gente deixar um contorno Mais maravilhoso Pegar um pincel grande Fofo Pra tirar todo o resto de pó Então você tem que tirar mesmo Tira sem dó Vai puxando pro lado Pro outro Reforça o contorno do nariz E agora Iluminador Não dá pra fazer uma maquiagem Gringa sem iluminador Gente Iluminador é vida Aquele como elas dizem Glow Tô mostrando esse iluminador aí Que é caseiro Vocês viram que ele dá um Calma aí Tem uns funkeiros Passando aqui na frente Tô passando esse iluminador caseiro Que é o mesmo que eu usei Pra fazer embaixo da sobrancelha E ele é maravilhoso Ele já dá um brilho assim Ui Muito bom Eu tenho vários iluminadores Aqui em casa Que não são caseiros Eles não chegam nem aos pés Desse daí Mas Como eu quero algo Um pouquinho mais power Assim Eu quero um brilho maior Eu vou pegar esse outro iluminador cremoso Que também é caseiro E também é maravilhoso Agora sim Máscara de cílios De Eudora Que é minha preferida Maravilhosa Linda do meu coração Em cima e embaixo Não deixa de passar embaixo Dá toda a diferença E agora gente O lápis de boca Eu vou fazer o meu contorno Usando lápis de cor Isso mesmo Eu peguei ele Deixei de molinho na água ali É o lápis da Faber-Castell Mas eu acho que os outros lápis Também dão certo E vou contornar toda a minha boca Tô pegando um marronzinho assim Porque eu queria algo mais Marronzinho E o batom também gente Eu tinha postado essa maquiagem No Instagram E a gente ficou Meu Deus Que batom é esse? Vocês vão descobrir agora Tô pegando a minha base Escura Que eu ganhei da Bela Em pó dos cosméticos E vou misturar com uma sombrinha Marrom Isso mesmo gente Uma sombra de maquiagem Você mistura bem 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 Até chegar na cor que você quer E aí é só você passar na boca Dura que é uma beleza Não craquela E fica muito 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 bonito Além de ser fácil de passar gente É ótimo Recomendo Passa o batomzinho ali Pai toda a boca Cuidado com o contorno Porque maquiagem gringa Tem que ter uma boca Muito bem produzida Assim muito bem delineada E taram Maquiagem pronta Agora é só dar um tchan no cabelo E acabou Ah ah Calma Não vai embora não Terminou de assistir esse vídeo Quer papiar Quer conversar comigo Eu vou estar lá na última foto Do Instagram Que é a que parece aqui No final do vídeo Um beijo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON